Fala galerinha, beleza? Pedroca novamente com vocês com algumas notícias interessantes, hein pessoal? Olha só, tem duas notícias muito importantes, meu microfone e meu fone de ouvido tá até de luto hoje aqui, porque um dos assuntos que nós vamos tratar é muito sério e na verdade vocês estão muito certos em cobrar uma posição oficial minha, tá? Eu deixei até o dia de hoje pra poder fazer esse vídeo aqui, tem um bom motivo, é porque eu queria estar com os últimos eventos, os eventos mais recentes em mão, estar de posse deles pra comentar esse assunto, tá? É claro que eu tô falando dos acontecimentos das qualificatórias pro campeonato no Rio de Janeiro, né? Eu estou falando dos Smurfs. O que são os Smurfs, pessoal? Smurfs além de ser um desenho muito bacana que a gente assistia quando a gente era pequeno, Smurf no ramo do eSport, ele é o ato de um jogador se passar por um outro jogador ou utilizar um nickname alternativo ao praticar algum evento de eSports. Então essa é a ideia, por exemplo, sei lá, se o Pedroca, em vez de entrar na Battle.net com o nickname de Pedroca pra falar com a galera, eu utilizasse uma conta X lá, o Zé Budega, pra entrar e jogasse um campeonato, por exemplo, eu estarei Smurfando. Tá, isso... então seria essa definição de Smurf, pessoal. Eu tô com um roteirinho aqui pra não me perder. Então, pessoal, o que aconteceu no final das contas, tá? Primeira coisa que é importante a gente pontuar. Reason e Dacon se qualificaram com suas respectivas contas oficiais e nicknames de maneira regular, de maneira absolutamente regular. Então eles venceram os seus jogos e chegaram aí a qualificatória normalmente. Ok? Ok. Próximo passo, pessoal. Próximos eventos que aconteceram. Em outra qualificatória, foi observado que o jogador Dacon estaria jogando pelo jogador Spectro, né, com o nickname do jogador Spectro, e que o jogador Reason estaria jogando sob o nickname do jogador Mosca, né, do clã do ZGT. Então, o que que se passou, né? Os jogadores, eles foram investigados pela organização da SL, em parceria com a Blizzard, e nós temos o respaldo oficial da Blizzard, que foi manifestado inclusive essa semana. Então, oficialmente, a Blizzard tomou uma posição sim, no caso, né? Isso é uma questão muito importante, eu vou retomar isso já já. Respaldando, então, a investigação da SL, e os jogadores, então, foram punidos. Então, pra botar os pingos nos is, né, pessoal? Rison e Dacon, após se classificarem oficialmente e regularmente, jogaram, então, de acordo com as investigações da SL e Blizzard, jogaram, então, nas contas de, respectivamente, também, Mosca e Spectro. Spectro, que inclusive seria um jogador platina, estaria eliminando os jogadores da Liga Mestre, que chamou muita atenção e causou muito estranhamento no pessoal, né? Através de investigações, esses jogadores tiveram atenção chamada, né? Principal questão aí, eu vou abrir pra vocês até um dos pontos que chamou atenção, que deu início às investigações, foi justamente membros da comunidade que identificaram o perfil de jogo dos dois jogadores. Existe um software denominado SC2 Gears, que identifica um padrão de jogo de cada jogador. É mais ou menos o seguinte, pessoal, imagina uma linha do tempo em que cada tecla que você digita vai sendo marcada. Imagina como se fosse um Guitar Hero de jogo. Então, cada vez que, por exemplo, você clica, vai incubadora, zangão, rainha, incubadora, zangão, rainha, zegnidio, mapa, incubadora, zangão, rainha, e o padrão de clique dessa pessoa jogando é como se ficasse gravado, como se fosse uma partitura de jogo. E isso, no StarCraft, é considerado, na verdade, qualquer jogo, se você for parar pra pensar, né? Esse padrão de jogo, esses padrões de movimentação e de clique, esses padrões, eles são considerados verdadeiras impressões digitais, né? Então, a Blizzard participou dessas investigações, entrou aí no mérito. Nós não temos acesso exatamente de quais foram as informações que foram utilizadas pra dar esse respaldo ASL na decisão dela, tá? Essa é uma informação, inclusive, que a Blizzard, no meu entendimento, estaria violando o próprio termo de privacidade dela, caso revelasse. Então, os culpados estão, sim, sendo banidos, né? Os quatro culpados, então, Mosca e Rizzo, que jogou na conta dele, Spectro e Dacon, que jogou na conta do Spectro, eles estão, sim, sendo punidos. Eles foram banidos dos campeonatos do Arena, dos campeonatos do MySC2, e também foram banidos, é claro, dos campeonatos da ASL. O prazo desses banimentos, eu não tenho certeza, mas eu creio que seja de pelo menos dois meses, tá? Pontos importantes, pessoal, pontos importantes a considerar sobre isso. Eu gostaria, espero que vocês tenham chegado até agora nesse vídeo, que eu sei que é um assunto que, é um assunto forte, mas eu fico feliz que vocês estejam aqui com a gente. Pontos importantes, tá? Eu gostaria de contar com uma atitude madura da galera com relação a isso. Eu vi gente, inclusive, me dando umas alfinetadas, pô, Pedroca, para de postar o vídeo dos caras, você tá expondo eles, eles são um câncer na comunidade, fizeram aí uma caçinha às bruxas, e eu não estou criticando ninguém por isso, mas eu gostaria de me posicionar também no seguinte sentido, galera. Eu acho importante não crucificar os caras, porque eles estão sendo punidos por isso, né? E isso daqui, a gente tem que construir uma sociedade de esportes civilizada e moderna, e, na verdade, a gente tem situações que são infelizes, em que pessoas cometeram infrações, como a gente viu e tá aprovado pela Blizzard SL, mas a gente tem também uma situação em que essas pessoas que cometem essas incorreções, essas infrações, estão sendo sim punidas, tá? Eu gostaria que vocês não crucificassem essas pessoas, porque elas têm um histórico, elas são pessoas como vocês, e erraram sim. E um exemplo interessante é o próprio Reason, que foi no fórum da Karatapa agora. Então, assim, como vocês já podem ter visto, o Reason é um cara que não é de hoje, que ele tá participando do cenário de esportes, o próprio Dakom também. O Reason é um cara que já representou o Brasil na Coreia mais de uma vez, muito bem representado, inclusive, se fez muito estrago, não é perfeito, cometeu um erro gravíssimo e está sendo punido por isso. Então, agora é a hora, entre aspas, de todo mundo ser homem e, inclusive, pelo fato do cara estar sendo punido, não perder tempo crucificando a figura, tá? Então, eu acho isso muito importante, não em defesa de ninguém, lembrando, pessoal, lembrando disso. A questão é a seguinte, a comunidade amadureceu, tá? Então, eu gostaria de enfatizar que a comunidade amadureceu nesse processo e o que a gente tá vendo aqui é, na verdade, com esse amadurecimento, que as pessoas que cometem delitos são punidas e, na verdade, se por um acaso houve um problema gravíssimo em que pessoas do time GameHelp foram prejudicadas, o próprio Naxx, ele sofreu com aquilo e foi desclassificado daquela etapa, uma atitude complexa que, mesmo que o Mosca sendo desclassificado, automaticamente invalidou a qualificação do Naxx, do Naxx, isso é uma questão complexa, eu não sei se eu concordo totalmente com isso, mas, felizmente, o Naxx, com sua própria honra, com seu próprio mérito, teve a capacidade de chegar ao topo aí da quinta qualificatória e ser, inclusive, o grande campeão. Então, parabéns aí pro Naxx, que deu a volta por cima e vai estar no Rio de Janeiro com a gente, então, ótimo. Pessoal, mas, independente disso, eu gostaria de parabenizar a organização do GameHelp, que fez um verdadeiro dossiê para construir essa questão aí, né, expor essa questão para a comunidade, a comunidade fez o seu papel e pressionou as organizações, as organizações se mobilizaram e tomaram as, e adotaram as punições necessárias. Então, parabéns aí a todos os envolvidos, inclusive as organizações que se mobilizaram mediante a pressão da comunidade. Parabéns aí, mais uma vez, à organização dos campeonatos. Então, isso é um ponto muito importante, tá, galera, que eu queria falar. Temos que tratar isso com seriedade, eu como profissional do ramo dos e-sports. Então, eu tinha que tomar esse posicionamento, né, que eu tinha que fazer esse pronunciamento perante vocês. Claro que eu sei que eu não estou surpreendendo ninguém com relação a esse pronunciamento, mas, então, assim, eu repudio completamente qualquer tipo de infração ou incorreção durante a execução de torneios, né, as regras estão lá para serem honradas, patrocinadores estão envolvidos, marcas de grande renome estão envolvidas e muito dinheiro está sobre a mesa, né, isso dá um respaldo de negócios que deveria provocar uma seriedade grande em todos. Felizmente, não foi o que aconteceu, mas, por outro lado, felizmente, as pessoas foram punidas pelos seus atos, tá. Então, pessoal, sem me deter mais nisso, só reiterando que eu repudio totalmente essas atitudes aí. E é isso, pessoal. Agora, mudando de assunto, né, vamos falar de coisa boa também, porque eu já me detive muito nisso. Eu queria falar que agora, na verdade, deve ser umas três... são quatro horas da latina, de quinta para sexta-feira. Eu vou embarcar para o Rio de Janeiro amanhã. Quer dizer, daqui às seis horas, mais ou menos, eu estou embarcando para o Rio. Queria agradecer a todos que me ajudaram a poder estar presente nesse grande evento que vai ser aí o Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos vocês que fazem esse trabalho tão prazeroso, que permitem aí que a gente faça esse trabalho tão legal. Então, muito obrigado a todos. Eu espero não estar parecendo muito esgotado aí do dia. Eu passei a tarde trabalhando numa proposta aí, então, foi muito legal. Mas é isso aí, galerinha. Estamos fazendo essa grande vlogada hoje e embarcando para o Rio amanhã, pessoal. E para quem não sabe quando que é esse raio desse campeonato no Rio de Janeiro, pessoal, sem problema. Vou dar a letra para vocês, pessoal. Vocês que são cariocas, vocês que vão para o Rio de Janeiro. Galerinha, o evento vai rolar. Deixa eu olhar para a minha cola aqui. Olha só. O evento vai rolar no Centro Cultural Ação da Cidadania, na rua Barão de Tefé, número 75, bairro da Saúde, no Rio de Janeiro. Então, lembrando, Avenida Barão de Tefé, T-E-F-E, Barão de Tefé, número 75, no bairro da Saúde, no Rio de Janeiro, galera. É isso aí. O nome do lugar é Centro Cultural Ação da Cidadania. Eu conto com vocês aí nos dias 5 e 6 agora, nesse sábado e domingo. Precisamos confirmar, inclusive, olha só, estou confirmando aqui, pessoal, os horários. Acabei de ver. No sábado é a partir das 11 horas até as 10 e meia e no domingo, a partir das 11 até as 6 e 45. Então, fiquem ligados, pessoal. Quem for do Rio de Janeiro, faça o favor de aparecer, pelo amor, né? Faça o favor de tomar vergonha na cara e aparecer presencialmente. Vai lá, dá um abraço no Pedro Aquinha, vai dar um high five, uma psh na galerinha. E, pessoal, quem não for do Rio de Janeiro, quem não puder estar presente, também conto com vocês, a presença de vocês online no stream oficial da ESL. Galerinha, conto demais com essa presença de vocês. Fiquem ligados, então. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, vocês vão poder acompanhar aqui embaixo. O link para o streaming, vocês vão só clicar lá embaixo e exibir mais. Então, fiquem ligados, pessoal. É isso aí, pessoal. Esses eram os dois assuntos da noite. Eu agradeço demais a atenção. Espero que vocês tenham conseguido ficar até agora comigo aí, com esse monólogo do Pedro Aquinha aí. Mas são dois assuntos importantes, é claro, aquele comunicado super sério sobre o evento, sobre as qualificatórias, sobre os Smurfs. E o anúncio oficial, é claro, convite a vocês todos que nos assistem para estarem presentes nos eventos no Rio de Janeiro, agora, deste fim de semana, dia 5 e 6. Então, lembrando, Avenida Barão de Tefé, número 75, Bairro da Saúde, no Rio de Janeiro. No sábado, às 11 horas, começa a festa. Vai a tarde inteira até a noite, até às 10h30. 10h30. E no domingão, começa às 11h também, começa às 11h de novo e vai até às 6h45, pessoal. Show de bola no Centro Cultural da Ação da Cidadania. E quem for acompanhar online, o link vai estar aqui embaixo, pessoal. Eu vou colocar uns links importantes também que eu citei sobre os posts do Reason e tal. Então, fiquem ligados para vocês estarem sabendo. Inclusive, eu vou botar o link do pronunciamento oficial da ESL. Agradeço demais que vocês tenham acompanhado com a gente até aqui. E, galerinha, vambora para o Rio de Janeiro. Conto com vocês lá. Um grande abraço. Pedro Aquinha se despedindo. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em cima em inscrever-se para receber todas as atualizações do nosso canal. E se você gostou muito mesmo, clica aqui embaixo em adicionar a favoritos e manda um joinha que assim você ajuda a gente a receber destaque no YouTube. Muito obrigado pelo prestígio e até uma próxima!